Os candidatos faltosos do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano terão entre 13 e 17 de novembro para solicitar a reaplicação da prova. Segundo o Ministério da Educação, o processo deve ser realizado por meio da página do participante e precisa se enquadrar nas condições elencadas no edital do exame. O cantor de forró Adalim Moraes morreu na segunda-feira em Palmas, no Tocantins, após ter sido picado no rosto por uma aranha. Segundo a família, o artista começou a passar mal no dia 31 de outubro após o contato com aracnídeo. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Tocantins lamentou o caso e afirma que a causa da morte continua sendo investigada. O governo federal decidiu prorrogar para 11 de janeiro a data limite para que todas as unidades federativas passem a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional. O prazo, que já foi adiado anteriormente, terminaria na segunda-feira. O documento não tem mais o número do RG e utiliza apenas o CPF como número de registro geral, único e válido para todo o Brasil. Até o momento, 2 milhões de novos documentos já foram emitidos. Legenda Adriana Zanotto